A Secretaria de Turismo e Cultura aqui do município de Piuí estabeleceu um novo recorde no repasse do ICMS na área, no caso, do ICMS de turismo. O aumento conquistado foi de 460% em relação ao ano anterior. O repórter João Vitor Emanuel conversou com o Tiago Santos, secretário da pasta, que nos deu detalhes do trabalho feito para atingir os valores repassados. Acompanhe. O ICMS é um valor que vem, é o imposto de circulação de comércio de serviços e esse imposto, ele junta esse valor, esse montante desse imposto chega a Belo Horizonte, ali na capital do estado, e o governo repassa esse valor através, ele repassa todos os meses esse valor, mas para que seja, para que o município receba esse valor, são vários critérios que o município tem que cumprir. Então, esse valor volta para o município de acordo com as pastas. Todas as pastas têm lá o valor, o percentual de ICMS que as pastas conseguem receber. Aqui em Piuí, na nossa Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, todos os nossos três departamentos recebem ICMS e estão com a documentação em dia, tanto cultura, quanto turismo, quanto esporte. Referente à cultura e turismo, respondendo a sua pergunta, no ano de 2023, a gente tinha uma pontuação de 14 pontos, que foi a pontuação de 2022, que a gente recebeu ela no ano de 2023. Então, a gente recebeu na casa de 18 mil reais ali por mês. Já para o ano de 2024, nós aumentamos a pontuação do município. A pontuação do município foi para 15,25, referente ao ano de 2023. Então, para esse ano, a gente começou, a gente já parcela de janeiro, a gente já recebeu ela no valor de 21 mil e 200 reais, mas a gente, a proporção pode que seja maior. Então, pode ser que o valor seja maior do que isso. A gente calcula uma faixa de 300 mil reais que a cultura vai receber de ICMS no ano de 2024. E aí, esse valor, ele vem fatiado todos os meses. Já no turismo, os números são impressionantes, porque, João Vitor, quando a gente assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo aqui do município de Piuí, Piuí nunca tinha recebido ICMS. Piuí não estava no mapa do turismo, Piuí não era reconhecido como uma cidade turística e nunca tinha recebido ICMS. Então, a gente, no ano de 2022, que a gente assumiu a Secretaria de Cultura e Turismo, a gente conseguiu organizar toda a documentação, colocar tudo referente ao turismo do município em ordem. E aí, já no ano de 2022, a gente começou a receber pela primeira vez. Então, a gente recebia ali mais ou menos 3 mil, 3 mil e 200 mensais. E aí, houve uma alteração na lei do ICMS do turismo na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e foi sancionada pelo governador essa alteração e aí aumentou-se o percentual. Então, já no ano de 2023, Piuí cumpriu todos os requisitos do ICMS turístico, do ICMS turismo, desculpa, e aí a gente passou de 3 mil e 200 mensais para 14 mil e 800 mensais. É uma diferença ali de 450%, um aumento de 450%. Então, é um montante bacana e a gente calcula que dentro desse ano de 2024, a gente deva receber aí um montante de 160 mil reais, referente ao ICMS turístico, que vem também sendo creditado todos os meses. Então, se você for juntar os 300 mil, que é a previsão de recebimento da cultura, com 160 mil do turismo, dá um montante ali de 460 mil reais, quase meio milhão de reais. E isso é muito importante porque isso mostra a seriedade com que a gente trata o dinheiro público. Porque o valor do ICMS, se nós aqui, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, não fazer o que o Estado exige, não estar com a documentação toda correta, fazer tudo o que a gente faz, que são eventos, inventários, proteção de patrimônio. Se a gente não faz o que acontece com o município, o município não pontua. Aí o município não recebe. Entendeu? Então, mostra a seriedade. E é muito bacana porque esse é dinheiro que não é... A gente... Vários eventos, várias coisas que a gente faz com esse recurso do ICMS, a gente não onera os cofres da prefeitura. Então, mostra a seriedade do nosso trabalho. Então, esse ICMS é uma vitória, é um dinheiro que não sai do IPTU aqui dos munícipes, é um dinheiro que realmente é um imposto sobre circulação de produtos e serviços, mas é um dinheiro que vai para Belo Horizonte e a gente resgata de volta fazendo o trabalho igual o Estado exige em cultura e turismo. Se a gente não fizer, o dinheiro fica em Belo Horizonte, vai para outras cidades e não vem para cá. E nós temos responsabilidade com recurso público. Então, a gente faz, a gente cumpre o IPTU, está com toda a documentação em dia, por isso a gente está recebendo aí e já começamos a receber. Então, se Deus quiser, esse ano a gente vai conseguir fazer bastante coisa na área de turismo e na área de cultura com os recursos que vão vir via Estado de Minas Gerais.